Olá meus amigos aí do YouTube, do Facebook, tô eu aí mais uma vez fazendo outro vídeo pra vocês aí, né? Meus amigos das outras redes sociais também. Eu tô fazendo um vídeo agora, pessoal, vou fazer esse vídeo pra sanar a dúvida de um inscrito aí do canal, né? Agora são zero horas e um minuto, entrando aí na madrugada aí de quarta pra quinta-feira. Eu vi a dúvida, eu fui olhar o YouTube, né? E vi que tinha uma pergunta lá, uma dúvida de um inscrito. Então eu tô fazendo esse vídeo aí pra ele e pra outras pessoas aí também que tiverem dúvidas ou que estão chegando agora no canal aí assistindo o vídeo em relação a isso aqui, pessoal, ó. Eu vou pegar o computador, colocar mais próximo aqui e vou falando pra vocês. Em primeiro, isso aqui é uma ligação bifásica, certo? E eu vou falar pra vocês aí, pra você, meu amigo, que tá com a dúvida, que eu possa te ajudar aí com esse vídeo. Isso aqui é uma ligação bifásica de acordo com a nova norma de 2018 da CEMIG, Companhia de Energia aqui de Minas Gerais. Eu falo da cidade de Alfenas, né? E algum tempo atrás eu fiz um vídeo numa construção, onde eu mostrava a ligação, né? E aí ficou uma duvidazinha em relação ao Terra e ao Neutro aí pra esse amigo inscrito aí. Então é o seguinte, aqui, em primeiro lugar, eu não sou expert aí no computador. Então eu peguei o Word e fiz uns fios aí, pelo que vocês estão vendo. Salvei uma imagem aí do Google aí de um reloginho, né? Um marcador, um disjuntor aqui e fiz algumas coisinhas aí. Ficou legal, dá pra entender, né? Então é o seguinte, pessoal. Aqui é uma ligação bifásica. Entram dois fios pretos, que são fase e um neutro, certo? Então, entra dois fases e um neutro e vai pra casa, pra residência interior da residência, que sai aqui, ó. Então é o seguinte, como que eu vou explicar? Antes, a antiga ligação da CEMIG, esse disjuntor aqui, ele ficava posicionado aqui, do lado esquerdo, certo? Esse relógio, esse marcador, ficava posicionado um pouco mais pra cá, centralizado. A posição dele continua praticamente a mesma. O que modificou é que esse disjuntor, que antes era aqui, agora ele fica aqui, ó, do lado direito, em relação à posição dos objetos. Agora, a fiação mudou da seguinte maneira. Antes, o fio, o fase e o neutro, os dois fases entravam por aqui, eram ligados aqui no disjuntor. E o disjuntor, do disjuntor vinha para o relógio, do relógio vinha para a residência, entendeu? E agora é dessa maneira. Os dois fases, eles entram e vão direto para o relógio. E o neutro também, direto para o relógio. Do relógio, eles vão para o disjuntor, os fases, e depois para o interior da residência. Aí, o que que acontece? O neutro, ele passa e já tem um engatezinho aqui, ó, junto com o terra. Desculpa, pessoal, dei um pigarro aqui. Mas é assim, eu estou fazendo vídeo e comigo não tem corte, não. Não tem nada disso, eu já faço do jeito que acontece, que aconteceu. Eu não sou profissional nessa área, mas eu faço para tentar ajudar. Então é o seguinte, pessoal, o aterramento, o fio verde aqui é o terra. Ele vem da hacha de aterramento, lá na caixa de aterramento. Ele vem, entra por aqui, eu não fiz a entradinha aqui preta, para simbolizar aqui, mas é fácil saber que entra aqui o fio terra. Ele tem esse parafuso aqui, ó, que ele fica na massa aqui, né? Então essa massa, esse fio terra é ligado na massa. Daqui ele vai e fica interligado aqui, ó, junto com o neutro. E o terra, ele segue direto para a residência. Então isso aqui, ó, essa ligação do terra com o neutro não modificou nada. Não alterou nada. Continuou do mesmo jeito. O que modificou foi que agora entra direto para o relógio, e do relógio vai para o disjuntor, e do disjuntor para a residência. Então assim, é como esses três fios aqui, ó, eles são cortados no meio, porque eles entram os três aqui, e eles continuam os três para cá. Só que esses três para cá, os fases passam para o disjuntor, para poder desligar e ligar a energia. Como o neutro não necessita de ser ligado e desligado, ele vai direto para a residência. Mas ele também passa aqui no marcador, tá? Então é isso aí. Eu acredito que eu possa ter ajudado vocês aí. Eu vou centralizar bem aqui a imagem, ó. Para você que está assistindo aí, tirar um print aí, né? Que é aquela foto que tira da imagem, para poder, se precisar fazer uma instalação, você pega essa foto e olha aí, ó, e faz, consegue fazer numa boa. Porque a fiação que a gente utiliza são exatamente essas. Os dois pretos que são fase, o azul que é o neutro, e o terra que é o verde. Então é isso aí, né, pessoal. O disjuntor também, uma dica, não pode ser mais aquele disjuntor preto, antigo. Agora tem que ser um disjuntor exigido pela CEMIG. Né, eu não sei falar aqui agora, que eu não me lembro, mas é bem similar a esse, ó. É bem similar a esse aí. Então, você está, quando for comprar na loja aí, eles já sabem. As lojas já estão atualizadas, né, que revendem o material aí. Então, eu espero que tenha contribuído esse vídeo aí, para ajudar vocês. E quem não for inscrito no canal, por favor, se inscreve para estar ajudando o canal. Aperta o sininho aí, para estar recebendo notificação com novos vídeos. E não esquece não, pessoal, dá uma curtidinha aí no vídeo aí, para estar ajudando o canal. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.